Aí galera, Reinaldo Kim 4x4, dessa vez pra apresentar pra vocês aqui o kit de lifting da Ranger 2013 em diante, a nova Ranger, certo? O kitzinho top demais, ó, os pininhos de encaixe ali do feixe de mola ali, do calço inferior da mola traseira Vai encaixando todas as pecinhas aqui, ó, pro camarada, ó lá, e configurando na altura que ele quer Muito top o kitzinho, tem aqui os prolongadores dos amortecedores, tudo soldado na MIG, fechado no capricho, ó, certo? Tem aqui, ó, o calço da torre de amortecedor dianteira, mantém todos os amortecedores original, ou seja, o carro vai ficar macio igual ele é, igual ele vem de fábrica, não vai mudar nada Em termos de configuração aí de conforto, não vai mudar nada, vai calçar ele inteiro, subir inteirinho o carro, certo? Nós temos aqui, é, o calço com duas polegadas, correto? Então sobe duas polegadas aí e mantém todinha a originalidade aí do conforto Olha lá, ó, kitzinho tudo no capricho, ó Então pra quem quiser, aqui tá os grampos, eu não deixei embaladinho, os grampos estão tudo aí, são quatro grampos Dois pra cada lado E esse kit, um pra cada lado também E as torres, tá bom? Estamos à disposição aí, quem quiser Só dá um toque O WhatsApp tá aí embaixo aí E vamos nessa Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, dá aquele like caprichado E vamos nessa, galera Um abraço aí, fica com Deus Tchau 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 Tchau